A modernização da política de telecomunicações, anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, pretende alinhar a legislação com avanços tecnológicos e universalizar o acesso à internet de banda larga. Para isso, o governo vai ouvir a sociedade, o setor produtivo e as comunidades científica e acadêmica. O objetivo do governo é levar fibra ótica a 40% dos municípios restantes, onde não há conectividade com a internet e melhorar os serviços de telecomunicação e rádio difusão no país. 60% do Brasil, dos brasileiros já tem esse acesso, isso é extraordinário, não é? E num momento em que a gente sabe que nós vamos avançar muito, seja com satélites, seja com os táxis, com os novos investimentos, com essa consulta pública. Com a nova política de telecomunicações, o governo pretende também redefinir o uso dos recursos de algumas fontes de financiamento, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo de universalização que não se presta a nenhum projeto hoje em dia, porque ele só existe, só tem disponibilidade para a universalização do serviço público de telefonia fixa comutada, que é um serviço que já está universalizado, então ele precisa ser refeito. Esse fundo de universalização, ele tem que servir para o investimento, para o subsídio, para projetos de investimento em infraestrutura. Além de modernizar o sistema, a ideia é aumentar a competitividade entre as empresas para que o consumidor pague menos pelos serviços. Hoje, no modelo de autorização, no modelo que existe para a banda larga no Brasil, nós temos mais de 6 mil empresas prestando serviço no Brasil todo. E são as grandes companhias, os grandes grupos econômicos, mas também são empresas locais. Então, essa facilidade que esse modelo novo vai permitir, permitirá que no interior do país surjam empresas pequenas, apoiadas pelas políticas de apoio que será dado para elas, para que elas possam promover a internet e a banda larga nos rincões do país.